Jafé Sorrão da Terezinha, o número 1 Segura o rap, opa, cada bom Seja que é desejo, meu raqueiro Eu já passei em casa, trocou tênis pela bota Camisa colorida pela camisada roça Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar, você vai entender Eu já passei em casa, trocou tênis pela bota Camisa colorida pela camisada roça Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar, você vai entender Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de vaqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de vaqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão Esse é o som do paredão Eu já passei em casa, trancou tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da rosa Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar você vai entender Olha que eu já passei em casa, trancou tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da rosa Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar você vai entender Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de raqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de raqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão Esse é o som do paredão Se a dona e os teclados Eu não tenho parte da frente Grupo Hot Sight, Climbat e Climbatizadores Amorôme, meu vaquê Leandro Cenes, Cris, Pia de Ruga Arte Cenes Vamos embora, vaquê, mais um César, César, César César, César, César Em nome do Grupo Hot Sight, Climbat e Climbatizadores Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito parece Meu violão, eu passei por de carro Ela nem me olhou, só queria os platóis Me ajude por favor Mas eu comprei os gatinhos e a vida melhorou Diverti minha fazenda, eu tô rico, meu amor Você tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe e fuma banheiro Você tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe e fuma banheiro Você tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe e fuma banheiro Você tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe e fuma banheiro Você achar que eu desejo pros vaqueiros Meu vaqueiro, Fran, é Giovan de Gratelos do Ceará Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito parece, meu violão Eu passei por de carro, ela nem me olhou Só queria os playboy, me ajude por favor Mas eu comprei os gatinhos e a vida melhorou Diverti minha fazenda, eu tô rico, meu amor Você tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Você tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe e fuma banheiro Você tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe e fuma banheiro Você tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe e fuma banheiro Lá para o meu vaqueiro, Diego Cera Viri, Viri, Piauí Rodrigo Cacilas, da R.C. Shows Meu amigo de ouro, águas espranhando as calmeirão Zé Tunes, dos teclados Vaqueiro Luciano Badu Piauí, Zambal, derruba Zé Chaguinha deseja derruba a minha banda Bora, raqueiro, bora, raqueiro Olha só, fondeiro, Betinho, derruba Vem, vamos de baita, fritinho Deu estilo de vida, eu vou mudar completamente Eu vou morar num sítio, numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo, eu vou correr maquejada Não vou mais pro briseiro, nem vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, por uma estrada de bar Vou acordar de manhã, escutar cantar do galo Do tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a porta, entrei pra turma do chapéu Olha! Eu vou morar num sítio, eu vou comprar cavalo Meu escritório agora vai ser no meio do mar Vou trocar meu sedã, nenhuma caminhonete Eu vou derrubar munhas vaquejadas do nordeste Vou morar num sítio, eu vou comprar cavalo Meu escritório agora vai ser do meio do mato Vou trocar meu sedã, tem uma canandete Eu vou derrubar muito as vaquejadas do Nordeste Calma meu vaqueiro, rodo do Mararó Lá de São Francisco, no Piave Ai, se casou, não! Ai, moleque! Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no centro de uma casa com albente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Não vou mais pro piseiro, nem vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, pela estandade com a rua Acorda de manhã, escutando cantar o galo Foi bem que eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a porta entre o turma do chapéu Eu vou morar no centro de uma casa com albente Eu vou comprar cavalo, meu escritório agora vai ser do meio do mato Vou trocar meu sedã, tem uma canandete Eu vou derrubar muito as vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no centro de uma casa com albente Eu vou comprar cavalo, meu escritório agora vai ser do meio do mato Eu vou trocar meu sedã, tem uma canandete Eu vou derrubar muito as vaquejadas do Nordeste Vou derrubar muito as vaquejadas do Nordeste Vou derrubar muito as vaquejadas do Nordeste Você está aqui a desejo Bora, meu safodeiro, bora, meu safodeiro, bora, Betinho Divulga, sai, crispio e divulga Escrite engaiado agora Meu negociado, bado, piraú e São Paulo, jardim e São Luís Bora, vaquejadas do Nordeste Bora, vaquejadas do Nordeste Se achar quem é desejo, bora, simbora, meu vaqueiro Agora meu amigo Charles, o corretor Charles, o vaqueiro das vaquejadas de Piripiri pro Brasil Segura o resto Em nome de Cris, pira e divulga Trocou, salvou pelo Pátio Potas Lagoa, rida louca da cidade pra morar, mas eu na roça Trocou, carro importado no cavalo Na ria da Uscar, vendeu pela vida de gato Se apaixonou pelo cheiro do mar A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rede do raqueiro Uma mulher dessas alemãs que o caminho é cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que balda no nosso ninho Vou dar um presente a ela, vaqueirinho Se a banda, menino Fecha aqui a deseja Vamos embora, vaqueiro Vai descer, vai descer A gente ganhou Se peca a menina para o senhor Meu vaqueiro Fran Esse é o amor de Crateus do Ceará Trocou o saldo alto pelo Paz Botas Largou a vida louca na cidade pra morar mais viu na roça Trocou o carro importado no cavalo Barreada aos quatro pneus pela vida de gato Se apaixonou pelo cheiro do mar A rive dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Ela tá viciada é na rede do raqueiro Uma mulher dessas vale, mas com o caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presentear é o vaqueirinho É presente novo A mão do meu vaqueiro em vão Mercadoria Pé de Frango São José dos Campos, São Paulo Para o vaqueiro Chico Pop, Pedro II Nataniel, Variedades Piripiri Piauí, meu vaqueiro Em nome de baita print Piripiri Piauí Para o Enerson Design Grupo HotSat Climba de Climatizadores Certo aqui é desejo pros vaqueiros E quem bateu a senha agora É meu cavalo de ouro O campeão das vaquejadas Ele derruba qualquer touro Ele nasceu pra brilhar seu DNA de um campeão Por isso a galera endoida E quer ter um filho desse garanhão Quem entrou na pista agora Foi meu cavalo dourado A boiada chega, treme Quando vê o cobiçado Quem entrou na pista agora Foi meu cavalo dourado A boiada chega, treme Quando vê o cobiçado Quem vai bater a senha agora É meu cavalo de ouro O campeão das vaquejadas Ele derruba qualquer touro Ele nasceu pra brilhar em seu DNA de um campeão Por isso a galera Por isso a galera endoida Desejo pros vaqueiros A galera de Barras Piauí Vamos embora meu vaqueiro Grafite das 5 minutos E a galera de São Paulo Oceano Restaurante Piauí Jardim São Luís Bora vaqueiro em gravações O meu parceiro meu não sei mesmo Meu vaqueiro Se acha que é desejo, vai Tem três coisas do mundo que eu não largo nessa vida Oh, oh, pra quem já me rapariga Tem três coisas do mundo que eu não largo nessa vida Oh, oh, pra quem já me rapariga Eu não posso ver uma festa que eu já vou entrando Não posso ver um litro, eu vou me brilhagando Não posso ver uma boca que eu já vou beijando Já são mais de 30 anos nesse ramo Chegou fim de semana, eu entro no meu carro Vem cá do meu recorde, você é o meu cavalo Na sexta-feira, a vaca-feira começou É hoje que eu bebo, faço amor Tem três coisas do mundo que eu não largo nessa vida Oh, oh, pra quem já me rapariga Tem três coisas do mundo que eu não largo nessa vida Oh, oh, pra quem já me rapariga Tem três coisas do mundo que eu não largo nessa vida Oh, oh, pra quem já me rapariga Tem três coisas do mundo que eu não largo nessa vida Oh, oh, pra quem já me rapariga Você viu o seu fomeiro, Betinho, acorde o Ah, beleza, bom Uhul, já que eu já me rapariga Eu não posso ver uma festa que eu já vou entrando Não posso ver um litro, eu vou me brilhagando Não posso ver uma boca que eu já vou beijando E já são mais de trinta anos nesse ramo Chego fim de semana e eu entro no meu carro E gato meu repopo, saio meu cavalo Na sexta-feira, a vaca-feira começou É hoje que eu bebo, faço amor Tem três coisas do mundo que eu não largo nessa vida Oh, oh, pra quem já me rapariga Tem três coisas do mundo que eu não largo nessa vida Oh, oh, pra quem já me rapariga Olha, tem três coisas do mundo que eu não largo nessa vida Oh, oh, pra quem já me rapariga Tem três coisas do mundo que eu não largo nessa vida É, oh, oh, pra quem já me rapariga Meu parceiro Jefferson Roda de Terezinha Mundo, Mundo, Fial e Brasil Bora, Jefferson Roda Você deu no banho, não, meu papai Alô, João Vitor Cedês Pra atualizar a vaqueirama de Terezinha Sigo Fazia show pra mamãe e papai Numa casinha chão de barro no interior Meu automóvel é um cavalo bravo De nome dourado que o vovô deixou Vim pra nós, vim pra capital Pra vencer meu rito com o meu talento Mas eu tocava até por um real De festa de aniversário pra em casa mesmo Mas meu dia chegou Oh, 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 oh Estourei no forrão Cantando vaquejada O mundo pra girar Eu tenho casa na família e fazenda em boiada Estourei no forrão Cantando vaquejada O mundo pra girar Eu tenho casa na família e fazenda em boiada Seixar que eu desejo Seguro vai vaqueiro É um vaqueiro e com o São José dos Campos, São Paulo Para pé de frango Fazia show pra mamãe e papai Numa casinha chão de barro no interior Meu automóvel é um cavalo bravo De nome dourado que o vovô deixou Criei coragem, vim pra capital Pra vencer minha vida com o meu talento Olhando pra calma até por um real De festa de aniversário pra em casa mesmo Mas meu dia chegou Oh, 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 oh Estourei no forrão Cantando vaquejada O mundo pra girar Eu tenho casa na família e fazenda em boiada Estourei no forrão Cantando vaquejada O mundo pra girar Eu tenho casa na família e fazenda em boiada Chefe da surronda, penecita, número um Vamos lá vaqueiro, vamos lá vaqueiro Júlio, excelente Bota no pedraio, vem Na vaqueirama, na vaqueirama Vai descendo, eu vou Seixaguinha, desejo E o segundo vaqueiro Seixaguinha, desejo Segura o rei Alô meu vaqueiro Chibunça Cabeceiras do Piauí O vaqueiro Zé Pedro Outro escababão Diego Sina Vaqueiro da Santa Rosa Piauí, Maranhão, Pernambuco, Alagoas O pau cai a folha quando abra a cancela O vaqueiro em Coral Todo marco fechado É grande o piseiro Guaraci enfeitada Quem organiza é assim O vaqueiro Trapar os carvalos Vai pegar o boi Zé Carlos do Correio Trapar os carvalos Vai pegar o boi Zé Carlos do Correio Segura o pedido Segura o pedido Ê, salgadinho O rei mandingueiro Que novo espinheiro Não pisa no chão Ê, salgadinho Vai chegar a hora que a vaqueirama te leva ao morão Fala, meu vaqueiro Fala, meu vaqueiro Gilvão Fala, meu vaqueiro Gilvão Parque São Francisco Te bota no chão Te bota no chão Te deixa amarrado Detrás do rao Onde é tua tampa E Daniel Alencar Mandou amizade Salgadinho é ligeiro Corre na madeira Lerou da poeira Engano o vaqueiro Amarcado o encontro A gente se vê Tá embora assim O povo vai morrer E o povo quer ver Que pegar salgadinho O povo vai morrer O povo quer ver Que pegar salgadinho Ê, salgadinho Foi raio mandingueiro Que no espinheiro Não pisa no chão Ê, salgadinho Vai chegar toda hora Que a raqueirama Te leva ao morão Ê, salgadinho Foi raio mandingueiro Que no espinheiro Não pisa no chão Ê, salgadinho Vai chegar toda hora Que a raqueirama Te leva ao morão O vaqueiro vai Júteo e o gato Parque JG Pedro Segundo Piauí Se é chaguinha desejo Meu vaqueiro Roque Mil Porém é de Ceará Olha o piricato Na safona Cê é Betinho Acorda de ovo A moleque bom Para Betinho Segundo vai Se é chaguinha desejo Eita, porrazão Josué, cê, dança e terezinha Eita, serva, dança e roda número um Eita de clima, de clima Dançadores Se liga no meu som E eu vou mandar Esse corrol aqui Te faz querer dançar Se liga no meu som E eu vou mandar Esse corrol aqui Te faz querer dançar Dançar sem parar A testa lá Mocotó Eu fui pra beber Casar, arrochar o dor Do sacoladinho Toma banho de suor Putre cada mojinha Com madeira sem dó Isso é meu piseiro Sinta só Passa Eita, patinho Eita, patinho Eita, patinho Putre cada mojinha Putre cada mojinha Com madeira sem dó E esse é meu piseiro Sinta só O dedo escorrega em caixa Putre cada mojinha É massa É amor gostoso Pegando fogo Isso é bom demais O dedo escorrega em caixa Putre cada mojinha É massa É amor gostoso Pegando fogo Aqui tá mano e mama É galera de pedra sem fonte E aí Alô Chico Ponte O rei da fodrigada da mojinha Daniel Variedade Espírito Ceadores dos teclados Amigo do dedo Seixar tem o desenho E tudo começou assim Uma festa de pó Ela estava sozinha Eu também estava só E o cantor andou Alô Eu estava dando golpe E ela olhou pra mim É hoje que eu vou Beijar na boca dela Dançando esse pós Sa, sa, sapadim Sa, sa, sapadim Minhas pernas entre as delas Dançando bem coladim Sa, sa, sapadim Sa, sa, sapadim Se dançando é desse reino Imagina em cima de mim Sa, sa, sapadim Sa, sa, sapadim As minhas pernas entre as delas Dançando bem coladim Sa, sa, sapadim Sa, sa, sapadim Se dançando é desse reino E vai rir em cima de mim E tudo começou assim Numa festa de pó Ela estava sozinha Eu também estava só E o cantor mandou alô Eu não arropei o copo E ela olhou pra mim É hoje que eu vou Beijar na boca dela Dançando esse pós Sa, sa, sapadim Sa, sa, sapadim As minhas pernas entre as delas Dançando bem coladim Sa, sa, sapadim Sa, sa, sapadim Se dançando é desse reino Imagina em cima de mim Sa, sa, sapadim Sa, sa, sapadim As minhas pernas entre as delas Dançando bem coladim Sa, sa, sapadim Sa, sa, sapadim Se dançando é desse reino Imagina em cima de mim Tudo se mora, minha mãe Parceira G Tudo se passe do forró Morarola Gosto de São Francisco Do Piauí Grande Rony Onde está bombado, rapaz Alô meu compositor Rodrigo Mais Pedro Sigo Piauí Morafon Rita P.H. Motos E o nome dele é Corujita Moragaúcha Oscava, bota e forró Sigo, essa é chaguinha deseja Vai Uhul A mulherada gostava de folia De noite e de dia Em todo lugar Eu boto pra dentro E vou logo avisar Entrou no meu carro Vai ter que me dar A mulherada gostava de folia De noite e de dia Em todo lugar Eu boto pra dentro E vou logo avisar Saio com a doida Tu vai ter que dar Entrou no meu carro Vai ter que me dar Sai comigo Vai ter que me dar Quer beber comigo Vai ter que me dar Nem que seja um beijinho Pra me consolar Entrou no meu carro Vai ter que me dar Quer sair comigo Vai ter que me dar Quer beber comigo Vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar E a mulherada gostando de folia De noite e de dia em todo lugar Eu boto pra dentro e vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar A mulherada gostando de folia De noite e de dia em todo lugar Eu boto pra dentro e vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar Bora lá é cidade, ô mercadoria Bora pegar motos, é moleque Falando que vai dar certo, rapaz E aí Balneário, PH, PH Balneário Show de bola, show de bola, de novo Está em Pedro II, vai no PH Quer comprar um carro, vai no PH Quer comprar uma moto, vai no PH PH Balneário, vai me inaugurar Quer comprar um carro, vai no PH Está em Pedro II, vai no PH Quer comprar uma moto, vai no PH PH Balneário, vai me inaugurar Ô moleque bom Bora meu Pedro II, meu Piauí Se achar que eu desejo, minha forró do mundo E essa do meu compósito, Rodrigo Ô mercadoria Ai